Esse aí, é um cigarro menino, segurando o fogo Eu falo pra todo mundo Todo mundo pelo cara de você Eu vou pegar one cara é Se ela nunca namorou Eu vou pegar one cara é Se ela nunca namorou Eu vou para a lenda, para a lenda, para a lenda, para a lenda, você não tem querer, eu vou falar para todos, eu vou falar para todos, só é você. Eu vou para a lenda, 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 para Sou a da Lama da Lua, você é meu primeiro Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu sou pra você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu sou pra você Eu vou falar pra todo mundo, que eu sou pra você Eu vou falar pra todo mundo, que eu sou pra você Eu vou falar pra todo mundo, vai, 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 vai Só pra ver a batalha, eu te ouvi na voz de bom, vai, 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 vai Eu vou falar pra todo mundo, que eu sou pra você Eu vou falar pra todo mundo, que eu sou pra você A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL